Não se recomenda fazer o carro pegar no tranco, ou com alguém empurrando ou soltando o morro abaixo, pois pode se danificar algum componente. Porém, numa situação emergencial, a bateria riou, não tem cabos por perto para fazer uma chupeta com outra bateria, ou o motor de arranque pifou, pode ser um recurso. Neste caso, se o carro tem câmbio manual, nenhum problema. Basta engatar uma segunda ou terceira, embala o carro, solta-se com cuidado a embreagem, que o motor vira e pega. No câmbio automático tradicional, não dá para fazer o motor pegar desse jeito. Mas já no automatizado, sim, é possível. Embala-se o carro em neutro e engata-se o D de drive. E no câmbio CVT? Nos mais antigos era possível. Nos mais modernos, que têm o mesmo conversor de torque que os automáticos, também não dá para pegar no tranco.